Vazaram fotos do Gugu com o namorado? Mas como assim? Olá, eu sou o Fernando Borges e esse aqui é o TV News E o tema de hoje é Gugu Liberato Desde que o apresentador morreu no ano passado, não faltam especulações sobre a vida dele Nessa semana, o Thiago Salvat, o considerado ex-namorado do Gugu Liberato Divulgou fotos íntimas do casal na sua rede social Uma foto em especial está dando o que falar Porque para muita gente, essa imagem seria capaz de comprovar que realmente houve um romance entre o Gugu e o Thiago Salvat Mas antes, antes, antes de começar toda essa história A gente tem que voltar para o começo, que é a data onde o Gugu morreu no ano passado Desde a morte do apresentador, uma coisa muito triste aconteceu na vida de Gugu Isso porque a família começou a brigar pela herança dele E a fortuna do Gugu Liberato não é pouca não, hein, gente? Segundo alguns sites especializados, o Gugu teria como fortuna Um bilhão de reais Isso mesmo, um bilhão de reais É tanto dinheiro que fica até difícil pensar no que fazer caso você fosse um herdeiro de Gugu Diga aí, o que você faria caso fosse um herdeiro do Gugu Liberato? Quando estava vivo, o Gugu tinha uma vida completamente discreta Ele praticamente não se envolvia em escândalos, fofocas O máximo que a gente via era Gugu nas capas de revistas Mas é aí que está o problema Quase sempre quando Gugu estava nessas capas de revistas Ele aparecia ao lado de Rose Miriam A médica, para muita gente, seria a esposa de Gugu Liberato Ela, assim que Gugu morreu, ficou na expectativa para o testamento do apresentador Mas assim que esse testamento foi aberto Veio a surpresa Gugu não deixou nada para Rose Miriam Mas como a mãe dos filhos e do apresentador Não teve direito nem mesmo a uma pensão A partir da morte do Gugu Liberato A Rose decidiu entrar com um processo na justiça No qual ela queria provar que realmente era casada com o Gugu Liberato Esse processo já tem quase um ano da morte do apresentador E ainda não deu em nada Em meio a tudo isso, a história ainda não acabou Porque o chefe de cozinha, Thiago Salvatico, apareceu O colunista Léo Dias foi a primeira pessoa a falar sobre ele O Thiago, ele é dono de um pequeno restaurante na Alemanha E segundo ele, ele teve um romance com o Gugu Liberato durante alguns anos Aos poucos, ele foi divulgando fotos e mais fotos dele com o Gugu Liberato Nessa semana, o Thiago divulgou mais uma foto Que seria íntima do casal E ela provaria que os dois realmente tiveram um romance Você vai ver essa foto aí agora Essa imagem mostra que os dois estavam numa viagem nos Estados Unidos Por meio de uma rede social, o Thiago, ele falou sobre os oito meses da morte do Gugu Liberato Numa mensagem, ele disse que estava com muita saudade do apresentador Afinal, já são oito meses de que Gugu já faleceu O Thiago também botou uns emoticons lá, dizendo que estava com o coração partido Mas a parte mais interessante da história É que o Thiago, ele chegou também a entrar na briga Pela herança do Gugu Liberato Mas, recentemente, o chefe de cozinha desistiu Também por meio de uma rede social Ele escreveu lá que não está mais interessado no dinheiro do Gugu Aí eu pergunto pra você que está aí do outro lado Valeu a pena aquela briga inicial? Valeu a pena dizer que o Gugu realmente tinha um relacionamento com ele? Porque, assim, todo mundo tinha uma imagem do Gugu Que era aquela imagem que ele queria ter em vida E agora, qual é a imagem do Gugu? Você acha certo tudo isso que aconteceu? Deixa aqui seu comentário Não se esqueça de se inscrever também no nosso canal Esse aqui foi mais um TV News Até o próximo Tchau Tchau